E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui E dessa vez, antes de começar esse vídeo, eu só queria falar pra vocês, cara, que eu faço uma mentoria de CS Pra ajudar você a jogar um CS de verdade e aprender a ser bom de verdade E também abrir a sua mente, pra você enxergar que você tem mira, sim Pra quem não sabe rapaziada, a mentoria é uma mentoria paga e tudo Então quem estiver interessado na mentoria, cara, me chama lá no Instagram O Instagram é esse usuário aí que tá pra ensinar a tela de vocês Me chama lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores e etc O valor é um valor muito acessível e tudo, fechou família? E rapaziada, é o seguinte cara, na mentoria eu não vou jogar com você, cara Na verdade eu vou te ensinar como é que joga o jogo Eu vou ensinar você as coisas, testar as coisas tudo com você Pra você entender como que tudo funciona e abrir a sua mente Pra você ficar cabuloso no jogo, fechou rapaziada? Então chama lá com dois pés na porta e não se esquece de se inscrever aqui também, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo Bora rapaziada, vamos lá, inferninha cara, mapinha de pegar informação, tá ligado? Não pode ficar jogando recuado da área 2 ou do... etc Tem que pegar informação rapaziada, chega aqui no meio aqui, olha É aquela infundiza Aí os caras tão ruxando, olha Agora vamos ver se os caras vão vir A ou B Ó rapaziada, os caras tão vindo no meio Não, é B Rapaziada, fica ligeiro que isso aqui que nós estamos fazendo aqui, olha De ruxar costas, pode dar muito ruim Por quê? Por quê rapaziada? Pra os caras matar nós aqui e voltar é dois palitos Ó, tá rolando pagós lá no bomba Vamos chegar só, mano? Vamos chegar só, mano? Dentro da igreja, dentro da igreja Igreja? Outro cara não foi exportado rapaziada Então ele pode estar vindo costas, algo do tipo, tá aí, ficar na base, algo do tipo, entendeu? Então vai ficar ligeiro Beleza, aí O cara exportou tripla, tá ligado? Naquele jeitão O Junior perdeu o round merecido Porque ele literalmente baitou o time todo e não ganhou o round Quem baita, mama Mas quem baita é round Ó rapaziada, pera aí rapidão, cara Só antes de continuar esse vídeo aqui Cara, é o seguinte Vai lá no meu canal de vlogs lá, cara Criei esse canal aqui pra poder trazer uns vlogs selvagem pra vocês, cara Corre lá e me ajuda a bater mil inscritos logo, família O link vai estar na descrição do vídeo aí, cara Semana que vem já tem uma porrada de vídeo novo pra vocês, fechou? Se inscreve lá, família Eu tô contando com vocês, hein Então continua o vídeo aí, família Mano, eu vou puxar uma scout E vou tentar punir os caras do meio Porque você percebeu que o moleque tá vindo reto na caverna Então dá pra pegar um cara de graça Só que fica ligeiro com as bombas, rapaziada Fica ligeiro com as bombas Vai que eu tomo uma H no pé ou algo do tipo Então tem que ser rápido Tem que passar Tem que dar E tem que sair Bora Ah lá, ó, tomou tido Aí o cara tacou a bomba Ele errou Acabou errando porque tacou errado Ó, tudo MF Vamos ficar aqui no simple Ó, o cara abriu o pixel errado Traz uma HE pra poder anular o cara Ficar aqui no device aqui, ó Esperando O meu time já urchou costas Então chega somando, ó Chega somando Vou pegar o kill de graça Vamos lá Olha o minimapa, hein, tropa Ó, tem um moleque no MF Já sabemos disso Tem um moleque do meu time aqui no campo Ele deu o kill E o MF, talvez ele tá no rato Não, tá não Vamos lá, chega somando Chega somando, chega somando, guys MF, MF Chega somando Não deixa os caras gostar do jogo, não Como mata o MF O meio, pode estar meio Espotado, carroça, algo do tipo, entendeu Ou rato Esse cara não espotou Falei, olha Por que, mano? Sempre tem um camarada que não gosta de ir juntos com o time E é o filho do Bill O cara que entregou a nossa partida passada Eu vou comer esse filho do Bill, filho De um ódio Eu tô no suco do puro ódio Toma aí Toma aí, M4 Agora, rapaziada Melhor respawn pra banana Aquele piquezinho de cria, só De cria Fica ligeiro, respawn bom, tá ligado? Não tem como pedir pro Bang do Falle agora É dar um pique e vazar Dar o pique e vaza É o pique e vaza O limitizador novo não acabou, caramba Isso é tudo Bora, pique e vaza O cara bagou a minha cara, mano Boa Ó Boa Boa Só punindo o erro, rapaziada Ó, como a C4 morreu Pegamos tudo pra nós aqui, rapaziada Agora é só esperar os caras vacilar, mano Não precisa jogar mais Sabe muito esse moleque no meio aqui, ó Daqui a pouco ele vai errar, se liga Brechinha é importante pra nós Eu queria muito ruxar Mas eu tenho chance do cara estar beitando Ó lá, passou meio Será que tá atrasado? Vamos ver Vamos sentir Não sei onde é que o cara tá, mano Ele pode estar plantando batata ou algo do tipo Ó, pegou costas Pega minha alpe, pega minha alpe O cara passou na 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 alpe Dá palpa, hein, mano É fim de bobo Mas é que, ô, dá palpa? O que a gente tá escutando, não, cara? Demorou Tá escutando e pagando de dojo Boa, ZQU Joga muito Deu um tiro de alpe Perdeu o round Bora, rapaziada Os moleque tá chegando Somando aqui, ó Vamos chegar abdurão aqui Vou pegar os caras na passagem Do lado do caixão Deus podia abençoar, cara De eu matar 30 aqui E o pessoal que causa ZQU O que é isso? Tá no handicap Sei lá Realmente sei não Oh, rapaziada Esse pixel aqui é muito bom, olha Tô cego, tô cego Tropa, é o seguinte Smocou meio Só que os moleque Deu contato lá na B, tá ligado? Então eu não vou dar o back não Porque pode ser pra A ainda, tá ligado? Porque os caras adoram voltar nesse modo aqui Porque eles tão dando a vida pra c*** e tudo Tá valendo o ego Ó, seu cara foi exportado a B Aí agora dá pra ir Só que aí o cara morre, né, velho? Vou pegar essa saca aqui Vou pegar essa saca aqui, cara Essa saca aqui vai ser interessante Ó, já que matou todo mundo lá Vamos chegar somando, tropa Chegar somando Meu Deus, gente Ai, mano Meu Deus do céu Por que que você taca essa bug, cara? Eu achei que a bug ia tacar em mim, mano Eu tô doido Alguém tacar uma bug na minha cara Ah, mano Eu sabia que o moleque tava ali Cara, por que que taca tijolo? Ô, bonde do tijolo Por que, cara? Será que o pessoal não olha o mapa Antes de tacar essa p*** Essa granada não, mano? Sério, tem alguma coisa Quando você instala o CS Fala Não olharás o mapa ao tacar bombas Porra, eu fui virar que nem um otário Vamos ruxar esse tapete aqui, rapaziada Vamos ver Como os caras trabalham bastante o PA agora E não deu certo A chance de ser tapete é muito forte, entendeu? Ó, molotovaram Então Vai ter cara aqui Pegamos E vaza Pegou e vaza Só isso Pegou, valorizou e vazou Vamos lá, tropa Agora reposiciona Porque os caras estão trabalhando no meio, tá ligado? Então nós temos que pegar o cara meio aqui, mano Beleza, ó Cara, só uma pressão pequena Que nós botamos nos caras Os caras conseguiu Desaprender a jogar, tá ligado? Agora fica ligeiro Com certeza tem um cara tapete Ele tá esperando a smoke passar Tá ligado? Então na hora que der o fade Aí eu vou abrir Tem certeza que tem um cara aqui, ó Aí vai jogar, ó Ele vai tentar matar um moleque do meu time No ano que o moleque dá o contato Falei? Aí vem o outro beitando É sempre assim, rapaziada É muito fácil de prever Sempre tem vários caras juntos Então Mata um prevendo o outro Porque os caras não sabem Dar trade Dar trade rápido Olha lá Estreifou Pegou a informação Ele atirou Atirou Tomou-lhe o vapo É assim que joga o jogo Ele viu como é que eu usei o cara do meu time? Eu olhei o minimapo Eu vi que o moleque tava no campo Eu falei Cara, não É que ele der o contato Os moleques vão comer ele Vai comer e pega ele de lado Dito e feito Dito e feito Pensado e feito Só que agora, rapaziada A chance de ser bem grande Porque eles viram que a A tá closed A A não chega Eu tô na A Então eles vão tentar me evitar, tá ligado? Daí eu vou tentar bater o Krampra aqui O Krampra Olha lá É banana, falei? Nem vou Nem vou ir com os caras mais não Rapaziada Eu só vou aqui Tô indo bem Tô indo bem Tem que atacar aqui comigo Tá banana Ih, matou o amigo Rapaziada, reposicionei Porque os caras já sabem de mim E a chance do cara comer esses mongos Ó Faltou, guys Eu vou bagar aqui, olha Paguei Paguei o moleque do meu time Vai colocar o que você for Aí, ó Viu a calminha? Só a calminha, rapaziada Eles não sabem sair da base Como os caras trabalham agora E não tem lugar pra trabalhar Eles vão ficar parados Vai ter um cara Em cima da ponte do MF Isso é 100% 100% Vai ter um cara Na ponte do MF Ó, eu vou pegar esse cara Não, eu vou pegar o cara Vou rotacionar Porque como o cara me exportou no Xuxa E o B tá caindo Ué, o cara me deu TK, mano Que porra é essa O B tá caindo, tá ligado? Então eu vou rotacionar pra B E pegar o cara de graça A intenção é só rodar Pegar um cara e voltar Só que aí o moleque Rushou e se matou, né? Agora volta aqui e marca, né? Comunicação tá em dia Comunicação tá em dia Do menor, mano O ZQ é o tipo de cara Que vai abrir o microfone Só pra reclamar Ele abriu o microfone Ele abriu mais cedo Ele reclamou do moleque Que beitou ele Aí ele chorou Tá vendo esse planetinho azul, cara? Ele é lotado de porco Olha lá o bag dele Olha o bag dele, olha o bag dele O bag dele Abre o amarelo Abre o amarelo Banguei, abre O C4 tá aqui Beleza, rapaziada Agora dominamos, tá ligado? Eu tô ligado Ô sábio Tá bugado Rapaziada Vou esperar Vou esperar o contato do laranja Pra poder conseguir jogar, entendeu? Tô com o joelho com você Amarelo, tô com o joelho com você Amarelo, tô com o joelho com você Pode dominar o A lá, mano Vai voltar, pode pegar Irmão, na moral O moleque vai dominar o A, cara Ele pegou o C4 Vou dar uma dúvida agora O cara não comunica Beleza Parar, rapaziada Punimos varanda Baranda agora Os caras não conseguiam clicar, tá ligado? Agora nós vamos punir O meio de novo Ó, vamos fazer o device daqui a pouco Ok, bem, smoke Rapaziada, fica ligeira Largou o Nip Mas pode ter cara aqui Vou tentar pegar esse menor aqui logo Não, 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 não Sozinho Defusa Defusa Vai defusar Ai, caliquita Os caras jogam separado, rapaziada É só fazer tudo Bonitinho Esperar no azeite Os caras jogam separado Entendeu? Assim, ao invés de eu comer o cara plantando Eu falei, deixa ele plantar Porque se eu deixar ele plantar Eu consigo duas que eu garantia Aí eu peguei o tapete Voltei e peguei o bomb Você deixa um plant Mas você ganha um round Entendeu? Ao invés de eu comer igual um desesperado Eu podia comer ele igual um desesperado O tapete comer e me matar Só que eu joguei na calma Eu falei, não Eu vou givear o plant E pego o outro, entendeu? Agora, vamos picar Não banga, não banga A banga não tá cegando os caras, não Pariu, vamos Tem vontade de matar esse laranja, cara Cara, esse cara aqui no caixão aqui, olha Esse naif, olha Os caras vão entrar correndo aqui, entendeu? É mais ou menos assim Ó, já morreu na A Vamos rotacionar lá Porque morreu o A Morreu dois A Então, fica ligeiro, tropa Que é o seguinte Os caras querem dominar a biblioteca e tudo É dois palitos Então, já prevê Tá no bomb já Esse avanço, entendeu? Porque nós não tem domínio nenhum de região Ah, é f*** Ah, não pode morrer não, cara Os caras não conseguem ficar vivos Eles avançam sempre Não dá pra largar o A, guys Não tá dando pra largar o A Porque os moleque do A Tão entregando muito fácil quando larga Toda vez que eu vou o B O A cai Entendeu? Então, eu não vou largar esse A, cara Vou tentar pegar o A Esse aqui atrasado Esperar bastante mesmo, guys Porque como o moleque dominou o tapete Não tem como vir tapete, entendeu? Esperar aqui, ó Até o 30 Morreu Não é que tocar tiro, ó Tocou tiro, eu abro Aí Dois AP, dois AP Mais um Beleza, pegamos É, guys Vai ter um moleque cravado aqui em mim Na diálpia, olha Então, vamos tentar rasgar ele Ah, é f***, mano Aconteceu um negócio aqui, rapaziada Ó, irmão Na moral Que forgança é essa? Não morre não, viado Não morre, Zé Não, eu vou matar esse menor Eu vou matar esse menor Não, eu mandei ruxar banana Eu não falei que eu vou ruxar Em algum momento eu falei Eu vou ruxar banana Eu não falei Que p*** é essa, mano Olha o tijolão que o cara atacou aqui Tem vaguinha? Cara, eu não tô jogando com a galera, não Tô fazendo conteúdo pro YouTube hoje Mas eu posso abrir uma vaguinha Sei lá Você vai abrir um beijo na minha boca? Eu tenho que ter de BH Eu sou de BH Todos pro galo doido ainda, p*** É galão, c*** Aqui é galo, p*** Uhuhuhu Foi mal, foi mal, foi mal Empolguei, empolguei Ô, Junior, você vai jogar? Você vai jogar, Junior? Ou não? Pô, pior, mano O Junior me zica Vamos ver, Junior Eu quero ver se você me zica mesmo Mano, eu não consigo prever, rapaziada Não tem como ensinar vocês nada aqui não Porque eu não tô entendendo P*** nenhum do que esses caras tão fazendo, Zé Aqui, vamos fazer uma bugzinha Oh, meu Deus Me empurrou Ó, o cara rushou meio ali, guys Vamos abrir duro aqui e matar Beleza, ó Chega somando, rapaziada Adianta o Maltov Adianta o Maltov Ai, delicinha Eu vi você, tá? Vai, adianta, rapaziada Matou, adianta Matou, adianta Não pensa duas vezes, rapaziada Tem que matar e adiantar Parem de beitar, rapaziada Mata, adianta Mata, adianta Adianta, mata Ó, o cara na base vai ficar Mano, a nossa primeira passagem Jogou bem com vocês Ó, o cara tá lá na B, rapaziada Boa, aí, ó Ih, dominei no peito É o Cristiano Ronaldo, filho Narigudo Matei, tchau É nóis Ih, não, matei Ah lá, tá rolando Vou rolar, vou rolar Vou roubar um com o na B Bora Bora Esse aqui é o... Não quis me dropar alpe Se f*** Se f*** Se f*** Eu ganhei a partida pro cara Se f*** Nada Nem se f*** Foi eu que tô carregando ele Eu sou um trouxa Tô, 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 tô Trouxa Nossa Nossa Aqui, aqui, aqui A safareza, rapaziada Ó Ah, beitou Amiguinho, Junior Ai, beitou gostosinho Vamos pelar o... O camarada lá Nossa, olha esse cara jogando, cara Que desagradável Ele só fica parado Agora, entendi por que Que essa posição chama árvore Tava bom, meu último Ah, sou do bairro dos Indrustas, cara Tem que pegar... Tem que pegar e matar esse jogador do galo Quê é isso? Oh, 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 what? Jogou onde, meu filho? Nunca pisou na neve fofa do Barcelona Valeu, jogou mal Bora, tropa, olha lá Vamos botar firme Abduro e dá Nossa, Zé Nossa, o que é isso? Não faz isso não, Zé O que é isso, meu filho? Tá doidão? Perturbado Nossa, Zé Deve ter um cheiro do cara Oh, vamos lá Volta pro pagode Volta de novo Deixa o laranja lá, ele tá querendo Eu vou pegar esse... Mano, eu vou roubar o que é o do laranja Eu vou roubar o que é o do laranja Só de ódio Ó Eu vou roubar o que é o do laranja Eu vou roubar o que é o do laranja Ai, laranjinha Tô safado Roubado, ganhou roubado Quem ganhou roubado? O galo ganhou roubado? Tá sacanagem Open my eyes Let me wake up Penhouse Shake up Filling up Take up You ready shit? Raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right? Uh I'm ready for the last year